Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mostrando as letras em inglês pro Beto Tentar ensinar inglês aqui pro menino, viu? Você manja? Cara, assim, eu sinto que eu posso passar alguma coisa pra ele, tá ligado? Eu não sou um professor, longe disso Mas o que eu puder ajudar nele, tá ligado? Quando eu tinha a idade dele foi quando eu comecei a me interessar Eu aprendi inglês jogando, não fiz curso de inglês nem nada Aprendi jogando, tá? Mas o que der pra passar aí pra ele, eu vou estar passando, velho Bora pra estudar Então é isso, galera, eu quero que você iniciar Tô agora na hora Tô aí no Beto, estudando inglês O som tá tendo, as meninas tão na live ainda da Sayori Caralho, a live tá boa aí? Tá boa Quantos pessoal vivam? Tem 880 Caramba, essa hora Três horas da manhã Até ela é pra expulsar todo mundo Logo menos eu vou fazer minha live Você vai expulsar a gente, Tom? Vou nada, vou fazer minha live também logo menos aí do game Ah não, tem que fazer de game, você joga, viado? Tem que esperar, né? Fazer um jogo no Free Fire É, pai Não, já tem que fazer Já tem que fazer Calma Calma É isso aí, galera, vamos pra cima Mano, acho que eu vou montar uma hamburgaria, velho Depois que eu fiz a mansão aqui, mano Que tem de gente, pediram Pediram fã Pediram fã Olha, tô doidão Pediram hambúrguer, velho Quem é, pai? É, pai É, pedido pra lá? É Acho que é pro Ramon, né? Vou montar uma hamburgaria, pai Chegou o lance pro Ramon, eu acho, aí Meu Deus Ih, galera, mandou um míssil lá pra Golf Acabou de chegar nessa parada da Golf pra nós Só os monstros Cadê o Toguro aqui na parada da Golf, velho? Somos todos atletas, mas cadê o Toguro, pai? Tá até o Lenis, velho Caralho, faltou Toguro, hein, mano Vamos dar o míssil pra lá Nossa, a Yuri tá treinando e vai fazer dieta Olha a Clean Foods aí fortalecendo nós, velho Coloquei uma travinha aqui pra realmente a gente ter um controle, né? Saber Sayuri! Quer do quê? O quê? Quer do quê? Vai comer tudo ou vai dividir? Vou, vou comer tudo Perfeito Paciência Frango desfiado com purê Chama a Natália lá Tá Seguinte É... Vou separar as marmitas aqui da Naná Tá fazendo dieta, né? Eu tô Já você já coloca na geladeira porque aqui tá congelado E você coloca nome lá pra ninguém mexer, né? Tem que etiquetar Então acho que três marmitas dá pra ela Acho que dá, tranquilo Isso aí? Porque ela divide em duas, galera É, escondido de frango com mandioca Desfiado de purê de batata doce, legumes Isso aqui eu vou comer hoje, daqui a pouco Pronto, coloca o seu nome lá Ai, tá ótimo Ó, top, hein, gente Olha Só não bota o shape que não quer agora, hein É, não tem como não Isso aí eu coloco os marmitos Tá de animal, coisa, objeto Oi, não se trata de animal, coisa, objeto Não se esquece Você criou o cachorro Como é que você chama ele? Gente, perfeito Nossa Tô vendo o canal da Growth aqui, galera Esse é o videozão nosso lá Produzindo pra caralho, véi Canal da Growth, Toguro É o canal da... É do Toguro É o canal Love Funk TV Também tamo com acesso aí O canal é nosso Vamos bater sim, viu? Vamos bater sim, viu? Entrevistando o Bezerra aí, ó Você e o... Ele e ela... Quase que editou Eu mesmo gravei, editei Olha os adesivos aí da mansão, galera Vou pedir pra... Vou selecionar o Instagram Pra vocês mandarem o endereço Pra fazer com aqueles colantes Aquelas cartinhas, né? Quem vocês querem ser o míssil? Sayuri? Cholão? Hotel, Ani e meu vizinho Vamos burrar ele, fazer ele trabalhar Fala aí W Davi Começa com W Caralho É uma roda, véi É duas letras Ui 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 Eu sabia Então vamos lá Rapidinho de novo Eu, It Eu Fala com... Eu, I Um Um qual... Ué? Não é não Hum Eu, I Nós Ui Eles Eles Deis Cachorro, objeto, coisa It Ela Eu Não, Ui Tipo, você fala A, Ui A, B, C, D A Nós Não, volta o alfabeto Volta o alfabeto Vamos lá A A, H Capulho Não, não, eu não cortei a razão Olha aqui, Beto, ele escondeu Deixa eu ver, Beto Razão, né? Tu corta a unha Lembra disso? Pouco a pouco, mano É pouco a pouco A gente vai mudar Essa mansão maramba Pouco a pouco Confio Nossa, a Yuri também tá Tá aprendendo o inglêsinho dela Tá abrindo a princípia Vai lá Ela nem vai ver Ela tá bem apreensiva Que legal, mano Tá moscando Três horas de manhã Olha o que o pessoal Tá fazendo aí A Maria tá apagada Tá fazendo, fio? Eu tô varrendo Varrendo? Varrendo Por quê? Porque tá muito sujo aqui, né? E aí o pintor, mãe, chega É, tá literalmente Bagunça mesmo Você tá dando talento aí? Tô Tô sem sono, né? Caramba, três horas da manhã varrendo Ah, é bom pra vir sono Piu, tô sem sono Deixa eu ver aqui, pessoal Se tem alguém acordado aqui Vamos ver Dorme não, pai? Hum? Dorme não? Não As meninas aí Dorme não, viu? Sim Então, pôco, não deixou Ninguém dorme, velho Dorme agora Dorme não, meninas? Porra, o anão já tá aí, Bronda Estão estreitando o laço Porra, irmão O que você tá fazendo aí, mano? Estou dando as irmãs ideias aí Tô vendo aí, velho E a senhorita, tá bem? Tô bem É, a senhorita É O que? A unha? Colega de treino Ela falou que quer competir Você vai? Vou se despertar E responda, não Vamos então Depende aí da cura, né? Vamos ver, depende da senhorita, né? É Primeiramente de mim, né? Amanhã vamos, então Aeróbica em jejum Depois da tarde treino E depois aeróbica Tem chulé, não? Telo Tem cosquinha, ó Que parão Caralho, cara Tô criando um monstro, cara Eu tô criando um monstro do hype, velho Oi Eu criei um monstro, cara Que monstro, rapaz Ele é? Tá se soltando, não tá? Ele tá Imagina, não, ó Tá vendo que... Shape Tatuagem Vou te meter tatuagem, pai Pra não do hype Tem que ter essa tatuagem Dentão branco Pai, meter tatuagem na cabeça Vambora? Vambora E sua mãe já tá? O que ela fala disso tudo? Ah, mãe, tá feliz que eu tô aqui, tá ligado? Tipo assim, mas tatuagem assim Mas eu vou ter que fazer isso daí, tá ligado? Vai ter que fazer, pai Eu vou fazer Eu pretendo bem antes de vir aqui Eu tenho vontade de fechar o braço Ela vai fechar tudo E eu tenho novidade pra vocês aí Amanhã você vai ver a novidade Eu vou adiantar pra vocês Vai vir uma tatuadora aqui E vai passar uma temporada com a gente Uia Tatuadora? Ah Tatuadora ainda E você... Para com isso ou não? Meu Deus, eu tô querendo um monstro Olha, nem livre, né Cara É sério, eu tô querendo um monstro Mas é isso Maria tá ali vaendo O pessoal tá produzindo E mano Eu queria falar com vocês Nesse vídeo específico Que eu fui visitar as mansões lá E eu fiquei pensando, sabe No que tem acontecendo aí ultimamente Quebrada, sabe Alguns vizinhos meus Sabe Tendo Não é inveja Eu não sei o sentimento Que eu não sei explicar, sabe Mas tendo um sentimento, sabe De ficar alterado E acabar falando merda De testar minha fé Mas galera Eu não consigo me Viver Eu morando Em outro lugar Sabe Olha isso aqui Olha a benção Que é isso aqui Isso aqui Meu pai tem essa casa Esse terreno Ele comprou E nunca fez uma reforma Sabe Então É isso aqui Um terreno de quebrada Meu pai comprou Acho que foi o primeiro investimento Que meu pai fez na vida Né Meu pai Eu nunca morei com meu pai Não é que meu pai Me abandonou aos dois anos Mas Acho que nunca morou com a minha mãe Sabe Minha mãe ajudou meu pai Meu pai não tinha um real no banco E ele morava numa vizinha Que briga comigo às vezes Mas a minha vizinha pediu desculpa Acredita Então mano É Eu ia falar coisa de bairro A vizinha sim Briga Mas ela pediu desculpa Né Falou Tá tudo certo Mas meu pai morava ali numa vizinha Que Me deu bronco esses dias Né Mas Ela pediu desculpa Eu fiquei muito feliz Até dei umas máscaras pra ela também Né Minha mãe deu ajuda pro meu pai Né Meu pai Sempre trabalhou com transporte Venda de produtos perecíveis Me ensinou tudo o que eu sou hoje E o primeiro investimento dele Foi essa casa Bem antiga Na época ele trocou por um carro Ele falou Sabe Algo assim Investiu uma moeda E sempre Eu tinha Dez anos Essa casa tá no meu nome Né Inclusive Não tá no nome dele Não sei porquê Mas tá no meu nome Fui puxar Sempre sabia que tava no meu nome E Na época eu não pensava em mansão Maromba Eu tinha uns 13 anos Mas eu sempre falava pra minha mãe Que eu não queria mais nada Só queria Ter umas casinhas de aluguel Né Mas eu nunca pensei Nunca pensei Que eu queria pegar as casas do meu pai De aluguel Que são essas Que tinha aqui Acho que tem umas 5 casas aqui Sabe Eu sempre falei Pensava comigo Quando eu tiver dinheiro Eu vou construir casas de aluguel Em cima da casa Da casa que meu pai Tem né E Nunca sabe mano E tudo na minha vida É sonhado E conquistado Coisas que é Eu não sei se é energia Positividade Que a gente honra E fala Mano Eu vou ter Eu vou conquistar Isso é uma força É uma energia Que a gente não sabe De onde vem A gente não sabe Sabe Quão forte é Mas eu sempre pensava Eu vivia Eu vivia E trabalhava Pensando nisso Um dia eu vou ter um dinheiro E eu olhava na minha casa Pô um dia eu vou ter Casa de aluguel Em cima das casinhas do meu pai Porque eu não quero Que não é meu pai Eu não quero que não é meu Sabe Minha mãe morreu Tem dois anos Eu nunca peguei um aluguel Tudo fica com a minha prima Nunca toquei um real Do aluguelzinho da minha mãe Porque não era meu Sabe Primeira vez Quando a inquilina Veio pagar pra mim Eu olhei pra aquele dinheiro Eu queria jogar fora Porque eu nunca peguei Então eu não quero Que não é meu Sabe Mesmo se eu não É minha mamãe Então minha prima Resolve todos os beados De casa Conta de água Luz Cozinha Comida Tudo perfeito Sabe E minha mãe sempre reclamava Que era um gasto alto Né E eu deixo esse dinheirinho Pra minha prima Que minha prima E minha mãe Agora resolve Minha única família Sabe Que eu considero Eu tenho uns primos Em Minas também Né Minha tia Mas Minha tia Você fala Que minha mãe Me privou da família Minha mãe Me protegia Numa bolha Né Meu pai Não tem muito contato Meu pai Quando minha mãe morreu Não sabia nem me abraçar Direito Sabe Então O único calor de família Que eu tinha realmente Era minha mãe Minha mãe era tudo Minha família Meu irmão Meu pai Meu tio Sabe Então eu tenho tio Gosto muito Mas não é aquela parada Eu tenho até medo Sabe Um dia Sabe Alguém ir embora Falar Vida que segue É pesado isso É pesado Meu Deus Mas Vou ficar lá por dentro Com aquilo Mas Realmente Eu tenho Uma ferida Muito grande Que é a dona América Que foi embora Mas voltando ao assunto Galera Eu não me vejo Morando num condomínio Fechado Tipo um pássaro Preso Me sentir Sabe Eu fui lá na mansão Da Grove Né Investimento aí Nosso também Eu sempre pensei Pô Eu vou fazer A mansão Maromba Vou finalizar Era um planejamento meu Antes do coronavírus Vou trabalhar Produzir E vou montar Minha academia Eu ia montar Uma academia Na quebrada Sabe Na favela Não tem como Montar uma academia Chique Né Ia pedir meus patrocínios Sabe Ajudar E Acabei O coronavírus Vindo Então Mal Tô conseguindo Finalizar A mansão Maromba Sabe Muita coisa acontecendo Mas Graças a Deus Eu não tô reclamando De dinheiro mais Em plena crise Em plena pandemia Tô trabalhando muito Diversos canais Pra fazer acontecer E A academia Tá finalizando aqui Dentro da minha casa E O que eu sonhava Quando eu tinha 13 15 12 anos Eu não lembro Sempre Até esses dias aí Quando eu trabalhava Com meu pai Eu sempre falava Mano Eu vou ter o dinheiro Pra construir As casinhas de aluno Pra mim Pra eu ter meu dinheiro E graças a Deus A gente tem a mansão Maromba Sabe Lutei mano Tô lutando ainda Pro meu pai entender O que que é a mansão Maromba Tô lutando pra vocês Entender o que que é Mansão Maromba Então Felas Eu vou lutar Eu vou dar meu sangue Pra ficar na quebrada Eu não me vejo Ter uma mansão chique Não Por enquanto Eu não me vejo É um investimento Que eu quero fazer Mas eu quero amadurecer Primeiro Que sabe Eu nasci aqui Não quero mudar daqui Né Sempre avisei Pra galera da quebrada Não quero Não quero arrumar Encrenca com vocês Não quero tumultuar Eu tô aqui pra somar E ficar E ajudar vocês Sabe Né Então já avisei todo mundo Avisei meus vizinhos Avisei Eu tenho muitos contatos Felas Muitos Na minha quebrada Eu tenho muito contato Sabe Então eu dei contato Desde as polícias Que faz manhã, tarde e noite Né Que eu levo em quadro direto E acabou sendo Aí agora eu sou o Toguro A galera sempre conhece Né E tem a galera Que faz o correria Que eu nasci com a galera Então Morro do Querozene Aí eu tenho contato também Né Fortaleço Eu não quero o mal da quebrada Cada um faz seu corre Cada um vai pagar por isso Mas não sei o que vou cobrar Né Tem Deus Tem polícia Tem governo Não sei Não sou Então eu vejo que é amigo Eu vejo que é colega Eu vejo que mora na mesma região que eu Então eu não quero confusão Com essa galera Eu não quero que venha Confusão pro meu lado Então eu evito, sabe Pessoas aqui me tirando Na minha frente da minha cara Alterado, bêbado Mano Eu abaixava a cabeça Pra eu não olhar E falar aí, cuzão Qual que é a ideia Quer vir pra as ideias Sabe, mano Não tenho Eu não sou assim, mano É duas horas da manhã O cara bêbado na minha porta Eu vou lá levar na casa dele Porque eu não quero confusão Não quero mudar da minha comunidade Não me vejo Não troco minha Isso aqui Por nenhuma mansão De piscina Não Por enquanto não Eu quero ficar aqui Ó Tem a bandeira, véi Sabe De uma história Construímos isso aqui Eu sonhei com isso aqui, mano Eu sonhei com essa casa Sabe Eu sonhei que aqui Era ser uma casa de aluguel Mas tá sendo muito mais que isso, cara Tá juntando mais a América Tá juntando o Instituto Mais América Tá juntando minha família Meu pai tá Nossa, entrou um Um mosquito, véi Não sei se vai dar pra pegar a filmagem Mas eu encontrei um mosquito, cara Deus Nossa Senhora Voltando ao assunto Ai Eu falo Nossa Senhora Que meu mãe sempre falava Nossa Senhora, né Apesar de eu ter uma religião Diferente Né Fica, né Nossa, engoliu um Um pernilão Um mosquito, véi Sei lá, mano Ou uma barata Sei lá Uma barata muito grande Mas sei lá Uma vespa, mano Então, galera Mais ou menos isso Eu não quero sair Não troco minha mansão, mano Eu criei isso Construímos isso Vocês viram desde o zero, cara Um ano lutando Tô muito feliz, tá Vamos ter uma academia Dentro da mansão, cara Sabe, mano Olha onde vai Dar a academia, sabe Conquistamos Puta, falando isso Eu preciso pagar energia Três dias Três dias que eu não pago energia Né Porra, tem uma age Tem tudo sonhado na minha vida Eu não troco Minha mansão Não troco Não troco por nada Ó Temos aí nosso jeitinho Mas olha como tá ficando a mansão, cara Galera Pra você ter ideia É a novidade Ó Ó onde vai ser Ó onde vai ser Vai ser aqui, ó Pera aí A porta da mansão Maromba vai ser aqui Eu acho Vai ser aqui, ó Mas vai quebrar isso aqui Ó Vai descer aqui Aqui vai ser a porta Pra descer Pra Pra academia da mansão O que que foi, Fia? Ah, eu não troco isso aqui não Sabia que hoje eu fui numa mansão de Rico? Eu vi no Instagram E eu não troco a minha mansão e o que a gente vive aqui por nada Você Você Ah não Você Ah não Nossa, fizemos live Eu vou voltar pra live, viu Toguro vai pro Twitch Vamos fazer uma Eu e você Togsai Eu criei Togsai Togsai? Como que tá? Tá Togsai Nossa, vamos upar ela Morou? Olha a maninha aí, ó Ó, mano, estamos criando um monstro, né? O anão tá Tá, ele tá aproveitando Tá não, você quer dar pré-treino pras mulheres, viado Ah não, a sorte da sua mãe que não tá tendo balada, véi É Se não, você ia, você não ia Perguntaram na Twitch se você é o cara mais baladeiro de São Paulo Eu sou o cara mais baladeiro de São Paulo? Perguntaram se você tava se sentindo preso Não Eu não sou um bibum alcoólatra, mas eu saio às vezes É, sou um empresário que Que hoje Eu saio sempre pra estudar plataforma Mano, eu não vejo a hora de acabar pó, véi Não vejo a hora de acabar pó Eu tô morrendo aos poucos aqui com pó Não é, cara? Tá todo mundo morrendo, tá? Difícil, difícil Mas, mano Depois que a mansão ficar pronta e liberar a saída Vou limpar tudinho Vou fazer aqui a saída Olha lá Ó, ele vai acabar aqui, a marica vai limpar essas pôzes daí Demorou, você também vai Você que falou, você que... Você que... Mas você tá querendo... Isso daqui que é pra ele, né, mano? Quando você, às vezes, vai pro mercado Você se sente... Tipo, nossa É minha casa? Quando você entra aqui? Sim Pô, legal, mano Felicidade Você viu onde vai ser suas baias de computador? Aqui, ó Vai ser nesse quarto Então aqui, galera Tá dormindo Tem gente dormindo aqui Então vai ser a... As baias de computador aqui E, galera Você que mexe com o sofá Igual o lounge, né? Igual essas paradas aqui Com uma larguinha Eu quero fazer um sofá em rua aqui, ó Manda mensagem pra gente aí Vou até fazer a postagem amanhã no Insta Pra gente comprar Vou fazer parceria com alguém que faça um sofá daqui, ó Até aqui, ó Então é isso, galera Essa é, não troco, mano É tipo a música da Hungria, né, mano? E mesmo a Ferrari entrando pro... Pro nosso garagem Eu não vou esquecer do meu Gol Quadrado Então eu não vou esquecer disso aqui, mano Cada um tem uma história, não Até mesmo mesmo ali A Saúl, a Maria, o pessoal aí Então vamos pra cima, Fela Só tô finalizando Vamos pra cima Do que que é isso? É o frio, ó Um abraço coletivo Caralho Eeeeeee